Fala galera, isso é o Tico Falentro, dessa vez por um vídeo com vocês, muito divertido de Bad Wars Esse minigame que vocês vão pra caramba, então já me deixando aí, o seu beijo no like, aproveitando, seguindo no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então são vocês lá e me seguirem e voltarem aqui pro vídeo, gente E olha só, hoje estamos aqui nesse lindo minigame que vocês pediram muito, mas muito, 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 muito mesmo Pra me trazer, então finalmente eu vim aqui pra atender os pedidos de vocês e vim trazer o Bad Wars minigame que vocês estavam pedindo muito E é o seguinte, pra quem não conhece o Bad Wars, basicamente o Bad Wars é um minigame onde a gente tem essa minha caminha aqui, ó, tá ligado? E o nosso objetivo é proteger ela, não deixar ninguém destruir, porque se alguém destruir, a gente acaba perdendo um poder que a gente tem aqui, né? Sim, a gente tem um poder aqui, que o nosso poder basicamente é de poder viver quando a gente morre E aí, se por acaso essa cama for destruída, a gente perde esse poder de reviver, e aí ferrou, porque aí a gente acaba perdendo e vai poder renascer mais E o nosso objetivo basicamente é destruir a cama do inimigo, né? E já tenho vindo um cara aqui, ó, querendo já destruir minha cama Eu não vou deixar isso acontecer, e eu não vou deixar isso acontecer, meu amigo Ai, 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 batei ele! Esse cara achou que ia conseguir me destruir, rapaz? É, o problema é que, que, é, meio que eu acabei morrendo também Mas fora isso, eu estou muito bem, e eu estou tudo, tá tudo certo Tá, vamos pegar aqui uns blocos aqui, vamos ficar tudo certinho E botar isso aqui, ó, porque o cara, ele vai querer voltar pra cá E aí, quando ele voltar pra cá, ele vai levar um tapenho na cara, vai levar um tapenho na cara, isso que vai levar Ué, 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 esse cara aqui tá achando que, esse cara tá achando que é bom, rapaz? Eu sou bom, rapaz, ele não é bom, não Pera aí, vamos pra cama dele aqui, ó Esse cara, esse cara tá achando que é bom, rapaz, ai, meu Deus Quebrei, quebrei a cama dele, rapaz, ele tá achando que, ele tá achando que, ele tá achando que é melhor que eu, rapaz Calma, 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 eu morri Morri, mas pelo menos eu destruí a cama dele, e eu quase matei ele Quase já, 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 já é bom já, né, gente Tá, é, ele não vai vir pra cá, não? Então, ah, eu, eu deixei essa parte assim mesmo Eu não lembro, se eu deixei eu sou muito burrinho, mas tudo bem Tá, vamos Ai, não, eu caí, não Lascou, 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 lascou Calma, calma, calma Ah, ele não veio pra cá, mas que era burro Que era burinho Mas que era burinho, meu Deus do céu Gente, ele não veio pra cá Até, até eu pensei já Eu já tava na minha cabeça já, morri, faleci Já era Porque nessa situação não teria nem como Mas tudo bem, né, já que o cara Já que o cara foi burinho, vamos aproveitar dessa situação E acabar com ele Você vai levar um tapão na cara Morri Mas eu sou muito ruim Gente Calma, calma, calma Gente, o cara não vem aqui Parece que ele tem dó É, é, gente É, você pode perceber que eu não tô, não tô muito bem Pelo amor de Deus, gente A gente tá tentando aqui derrotar o cara, mas tá difícil Tá difícil Calma aí, vamos pegar aqui uma espada de ferro já E pegar bloco na mão aqui Pegar bloco na mão E sebo nas canelas, gente Vamos, vamos pra lá Vamos pra lá Pera Calma aí Vamos meter o pé e quebrar a cara dele Olha, o cara já tá vindo pra cá de novo já Aqui, aqui, aqui Esse cara é esperto Esse cara é esperto Matei! Rapaz Eu sou meio ruim Eu sou meio ruim Porque eu tô meio enferrujado, entendeu Porque faz tempo que eu jogo esse tipo de minigame Minigame PVP, entendeu, gente E por isso eu tô meio enferrujado Desculpa, desculpa mesmo Porque eu não sou tão bom assim Pelo menos eu não tô tão bom por enquanto, né, gente A gente tá progredindo Estamos, é, voltando a ser bom E a gente tá nesse mapa aqui Que eu, acho que eu quase nunca joguei Devo ter jogado uma vez ou outra Então a gente não tá tão bom assim Tá Vamos ir pra cá Porque, se eu não me engano Se eu for pra cá Já dá pra fazer alguma coisa já, né Já dá pra pegar o diamante Ah não, o diamante é pra cá Pera aí Aqui, liga pro meio, então Hum, melhor ainda, gente Porque aí a gente dá pra gente pegar Esmeralda Esmeralda é muito bom Esmeralda, pra quem não sabe Nem no Bad Wars Basicamente ela funciona como Se fosse o melhor item do jogo Porque aí a gente dá pra gente pegar É, com ela É, peitoral de diamante Dá pra pegar essas coisas Tudo de diamante Dá pra pegar É, basicamente é isso, né, gente É, tudo Dá pra pegar espada Essas coisas Coisas boas Porque as coisas que a gente tem aqui Não é muito boa, não Tá, vamos descer pra cá E, olha Já tem bastante esmeralda aqui, gente Só a gente só tem que tomar cuidado Com o pessoal Porque quando a gente tá fora da nossa ilha, né Essa nossa ilha tá totalmente protegida Vamos aqui dar Da megavolt Essa é o nome da minha técnica Vamos aqui, ó Pum, 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 pum Técnicas em boat Vamos correr Pum, 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 pum Técnicas em boat É, tá pensando O melhor nome pra ela Técnicas em boat Vai ser isso mesmo, rapaz Vamos correr pra cá E voltar pra nossa ilha Já temos bastante Esmeralda E tudo mais E eu acho que eu devia quebrar Essa ponte aqui Algo tá me dizendo Que eu vou me arrepender muito Por não ter quebrado essa ponte Mas tudo bem Tá, vamos vir aqui, gente E a melhor coisa Que ela pode fazer É o seguinte Ela pode comprar Ela pode comprar Obsidian Olha, eu não tava nem conseguindo falar Tão louco que é Calma Hum Preciso de 10 iron Pera aí 10 iron a gente arranja agora Pera aí, meu amigo Tá Vamos aqui pegar uma tesoura Que eu tava precisando mais ainda E a gente pode pegar Um machadinho Tá, vamos quebrar aqui Porque a obsidian É o melhor item Pra gente se defender Então vamos aqui usar Calma Vamos ficar esperto, né Pra que a gente tenha Fica bem esperto por aqui Porque o pessoal é muito espertinho Eles vão querer me atacar Enquanto eu estou Estou se protegendo Minha cama, basicamente Porque eu tô tirando Toda a proteção dela E colocando melhor Mas mesmo assim Eu tô se protegendo ela Tá, vamos vir por aqui E por aqui Vamos tirar isso aqui tudo Porque aí é mais fácil Que eu faço isso aqui mais rápido Tá aqui Beleza Ó, a gente só precisa de 8 Então Que bom que isso aqui Já é o suficiente Já Beleza Coloquei aqui E colocar uma aqui E agora a gente coloca Camada De De negócio Calma, eu tive uma ideia Melhor ainda, gente Eu ouvi falar Que proteção De vidro É melhor do que Essa proteção aqui Amigo, vamos colocar Uma proteção De vidro É bem fácil de fazer Inclusive Porque o vidro, né Que a gente tenha percebido, né Ele é transparente Então Dá pra gente ver Se o pessoal vai quebrar ou não Inclusive O pessoal vai ficar até com medo Tá ligado Tipo Ué, calma aí Tem Ali tem Tem obsidian Lascou então Não dá pra ir não Porque nem todo mundo tem Picenta de diamante E é meio difícil de conseguir Picenta de diamante Então Vamos aqui proteger Com isso mesmo Porque Acabou Eu tava tentando colocar Que eu falei Ué, por que não tá indo Ué Não tem nada na minha mão Eu tô querendo colocar Mas eu também sou muito burinho Também, gente Calma aí Vou pegar aqui o bloco E Beleza Conseguimos quatro Eu acho que já é o suficiente Já, né Não Meu Deus do céu Gente, quanto vidro Eu vou precisar Pra colocar isso aqui tudo Meu Deus do céu É muito vidro Eu não tenho tudo isso de vidro Vamos colocar o resto de diamante Aqui, ó Que é só o topinho mesmo Ninguém vai Nem tentar Na realidade, né Certo Vamos voltar aqui pro meio Pra tentar pegar armadura Pegar espada Pegar essas coisas E por sorte Aparentemente Não tá vindo ninguém aqui pro meio Olha só que sorte E tem quantos vivos até agora Nossa, tem muito ainda Poucos foram mortos Gente Outro foi morto aqui Outro foi morto na minha frente O cara matou na minha frente Ele é louco Esse cara aqui é louco Esse cara é louco Vamos quebrar a cara dele Vamos quebrar Ai, meu Deus do céu Ele vai me derrubar Ele quer me derrubar Você não vai me derrubar não, rapaz Você não vai me derrubar Matei, menino Ah, meu Deus do céu Tem um problema agora Ele vai querer focar em mim Ele vai querer focar em mim Esses caras tudo assim Tá, vamos voltar pra nossa ilha Porque é o melhor que eu faço por enquanto Tá, vamos voltar pra nossa ilha Valeu, falou, amiguinho Eu não quero brigas Calma aí Vamos quebrar nossa ponte aqui Porque eu já não preciso muito dessa ponte já mesmo Então nem vale a pena Pera aí O quê? Como a nossa gama foi... Meu Deus Mas eu sou muito burro Gente, eu fui muito burro agora Eu não sabia que isso ia acontecer, não Calma, 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 calma Beleza, o cara morreu Beleza A gente pode ganhar ainda, né Vamos combinar A gente não tá, tipo, na total desvantagem, né Tipo assim, a gente tá ruim, beleza Tal, mas A gente consegue ainda Se a gente for bom Bom, bom, bom mesmo A gente consegue Tá Vamos aqui, ó Ah... Hum... Que que é boi? Que que é? Como é que eu faço? Pera aí, eu tô tentando... Ah, beleza É que o Bad Wars mudou, tá ligado? Aí fica mais difícil Porque eu sou o cara Antigo no Bad Wars E aí é difícil Ai... Esse cara tá achando que vai... Esse cara tá achando que vai derrotar Ó, rapaz Tô achando que vai derrotar Tô achando que eu sou o quê, rapaz Pronto, matei ele Matei ele E agora eu tive até uma ideia aqui, gente Vamos tentar Matar ele, né Porque se o cara... O cara tentou derrotar nós E agora é a nossa vez Tá Vamos aqui pegar Picareta Beleza Comprei as de diamante já Tô louco, tô louco Pior que o cara vai vir aqui de novo, né Pera aí Comer a minha maçãzinha aqui, ó De novo O cara pode... Pode peitar, rapaz Achando que você vai peitar aqui Achando que você vai peitar aqui Tá achando que você vai peitar aqui, menino Você vai achar que você vai peitar aqui Eu sou o nitrino da barriguinha, rapaz Ah, xe O cara tá achando que vai peitar eu, gente Tá achando Pode continuar achando, meu amigo Vem cá Vem cá Vem cá Oxe Esse cara tá achando que vai derrotar eu Vai derrotar eu É o caramba, meu amigo Matei Vamos voltar Vamos ir na ilha dele Pra esse cara aprender A não mexer com o nitrino da barriguinha Quebrei a cama dele E aí, meu amigo Nasce aí Ele vai nascer ainda Eu tô ligado que vai nascer Ou não É, não Não, ele não vai Eu achei que ele ia nascer de novo Mas acabou que nem vai nascer Certo Ó, nosso time que é o branco Eu tô com desvantagem Porque eu tô sem a cama, né E tem vários aí que tem a cama ainda E esse daí é um problema Falta 3 times ainda Tem 3 times com cama Isso é um problema muito grande Porque com a gente sem cama Eles podem morrer quantas vezes eles quiserem Eu posso matar ele quantas vezes eles quis Eu quiser na verdade né E aí eles não vão morrer Mas eu tenho desvantagem porque eu posso morrer ainda Então a gente tem que tomar cuidado Calma, vamos aqui colocar Isso aqui também, aí eu posso bater rápido E ainda eu tenho uma proteção aqui mais ou menos boa Entendeu? A gente poderia Até voltar pro meio pra tentar pegar Algumas esmeraldas que ia ajudar bastante Tá, eu acho melhor, eu vou fazer isso mesmo Porque se eu fizer isso, vai ser Nossa, eu já ouvi que era alguém aqui Eu tô ficando louco, tô ficando paranoico Porque tem muita Nossa, o verde já foi destruído já É que dá até um pouquinho de susto aqui Porque foi um barulho tão alto Esse negócio aí, quando alguém vai Imagina se eu caísse nesses buracos aqui Ia ser a pior morte de todas Né? Isso é horrível Tá, a gente deixa de ganhar ainda Porque agora só tem duas pessoas com cama E a gente tem sorte porque a gente Não, a gente tem sorte não Eu ia falar porque a gente tem sorte Mas a gente não tem sorte Porque a gente não tem cama A gente teria sorte se a gente tivesse nossa cama inteirinha Bonitinha E pra nós usar Mas tudo bem Tá Vamos chegar aqui na nossa ilha E aí a gente já compra uma espada de diamante Ou se tiver alguma coisa melhor pra comprar Vamos comprar a outra coisa Vamos ver nessas utilidades aqui Ah, eu não vou comprar nada nisso aqui não Vou comprar uma espada não Porque vamos combinar, né gente? A espada é a coisa mais útil do Bad Wars Então vamos aqui pegar esse negócio aqui E vamos ver se eu consigo um arco legal Hum... Ah, eu posso comprar um arco legal Pera aí, vamos só ver aqui, ó Se eu consigo comprar um arco melhor ainda Porque o melhor arco é melhor ainda Ah, o de power Hum... Isso aqui tem punch Mas é com esmeralda Gente, isso pode ser que eu me arrisque, entendeu? Mas mesmo assim Vale a pena A gente precisa de três esmeraldas Vou ter que chegar no meio aqui Pegar três esmeraldas E voltar pra nossa ilha Tá, vamos pra cá, vamos pra cá Vamos meter o pé pra cá Beleza Tá Tá, beleza Já consegui o suficiente já Não vou pegar mais Porque tem risco de eu morrer Na verdade Ah, gente Eu posso me arrepender disso Mas tudo bem Vamos pra cá Vamos pra cá E aí a gente vai pegar o resto aqui Beleza Peguei esse daqui Que pelo menos eu tenho uns três a mais, né? Já pra ajudar já Porque só... Só... Só aqueles seis lá não... Só vai fazer o arco só E não vai ter nada a mais, né? Eu poderia, tipo, pegar algum ovo Porque eu tenho um ovo aqui que faz ponte, né? Isso daí é muito bom Tá Vamos aqui Hum... Pegar o que eu queria O que é que eu queria? Ah, tá Eu esqueço Meu Deus do céu Eu comprei um negócio errado sem querer Tá Aqui o arco E eu vou comprar algumas flechas Certo Colocar o arco aqui na minha mãozinha E agora eu tenho o meu negócio também Agora eu tenho tudo Tá Vamos deixar aqui os itens mais essenciais por aqui Vamos comprar mais algumas maçãs douradas Pra ajudar na... Na... No PVP Eu acho que é só, gente Eu acho que é só o que a gente vai precisar por enquanto Vamos comprar esse ovo aqui Porque o ovo, ele é bom Ele é muito bom Hum... Deixa eu ver o que mais dá pra comprar Vamos comprar o mais bloco Porque bloco é sempre bom E... Só Só É só isso que a gente precisa, gente Por enquanto É só isso que a gente vai precisar Usar pra derrotar o pessoal, né Vamos ver, ó Tem mais duas pessoas Que estão com cama Então é melhor a gente focar nessas pessoas, tá É o Green e o Grey Tá Hum... Eu tô falando muito tá, né Porque eu tô muito tenso na realidade Hum... Deixa eu ver Vamos pro Grey aqui Eu não tenho certeza se ele tem alguma armadilha Algo do tipo Na verdade eu acho que ele nem tá na ilha dele Isso é bom Calma, calma Isso é bom Ai! Ele tá aqui, ele tá aqui Eu achei que ele não tava Eu achei que ele não tava Mas ele tá... Ele tá sem... Matei, matei Beleza Quebrei a cama dele Agora vamos pra lá, vamos pra lá Meu Deus do céu, gente Ele quase matou nós, gente Calma, calma Certo, certo Calma aí Agora a gente tem que focar no Green, né É, no Green Porque o Green agora, ele é o único que tem cama Então a gente tem que tentar focar nele Pra derrotar ele Só que, pelo visto Ele deve tá com uma proteção boa, né Porque se ele não morreu até agora Eu tenho que tomar cuidado Porque eu tô andando De um jeito muito burro Calma, ele tá ali Beleza Eu vou até a ilha dele ali Ver o que ele tá fazendo Rapaz! Sou eu, rapaz É, é, é Ué Ele tinha uma explosão muito doida Calma aí Beleza Ele não tem cama? Ai, eu confundi É o Blue que não tem cama Mas, pelo menos eu matei ele, né Ai, é aquele Blue ali Lascou, lascou, gente Foge, foge Foge Meu Deus do céu Eu tive que fugir, galera Tive que fugir Porque ele não Eu não sabia que era aquele Meu Deus do céu A gente foi enganado, gente Eu fui no Green Só que eu jurava que eu vi o Green Que tinha os dois pontinhos Eu também tô Eu tô muito burro Eu acho que eu tô Tô doido Eu tô doido Porque eu jurava que eu vi Que era o Green Mas tudo bem Tá, vamos Voltar pra nossa ilha Tá, vamos voltar pra nossa ilha E aí Ué, tem uma bandeira estranha aqui Mas tudo bem Tá, vamos voltar pra nossa ilha Que aí a gente pelo menos consegue Comprar Ender Peel, né E a gente consegue na ilha dele Vamos Atacar brabo ele Vamos atacar brabo Porque a gente Tem que mostrar o nosso poder Tá, vamos pegar aqui Colocar o ovo aqui Certo E aí a gente vai fazer o que? Vamos comprar mais Maçã dourada Porque a maçã dourada Você viu Que salvou o Nice Hard Agora, né Tá, a gente tem que Melhor fazer o seguinte Olha só Vou, por garantia Pegar outro Ender Peel Porque caso aconteça De eu ir até lá E ele tem alguma armadilha Alguma coisa do tipo Que eu não consiga derrotar Aí eu vou ter que voltar Ligeiro correndo pra cá Tá Tem mais Eu tô falando muito tarde Desculpa Vamos voltar pra cá E tem Mais dois Só que a gente tem que derrotar O Blue, né Porque o Blue Ele é o nosso maior Arquival Porque ele ainda tem cama E a gente não tem cama E ele tá na vantagem Por causa disso Certo Vamos aqui Pegar Esse treco aqui E comprar mais um Ender Peel Certo Agora sim Agora vamos atacar Com todo esse cara Vamos lá, gente Tá Eu vou pra ilha dele É A ilha dele Onde que é a ilha dele? Calma aí Vamos rodar aqui Porque a gente consegue enxergar A ilha do Blue Ali, beleza Encontrei, encontrei Eu avistei a ilha do inimigo Certo Ó, aparentemente Está bem protegida Mas a gente vai quebrar Essa proteção dele Calma, calma, calma Vamos por aqui E aí a gente já tá com uma Ender Pirula E pra cá Sai spray Matei ele Matei ele Calma, calma, calma Calma, calma Ai meu Deus do céu Ele tem madeira Ai Não, não, não Matei ele Beleza, gente Ufa Matamos Matamos Beleza Ai, 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 não podemos morrer Não podemos morrer, não podemos morrer Matei, ah, moleque Ai, gente do céu Eu tô extremamente Em choque Sério, a gente tá fazendo aqui um progresso louco Sem cama, a gente conseguiu derrotar tudo aqui Ai, beleza Certo, você é o último, meu amigo, você é o último Você é o último, não, não, não Se eu perder pra esse cara aqui, eu sou muito ruim Calma aí Ah, é, você acha que você é boladão Acho que você é boladão, rapaz Você acha que você é boladão, rapaz Eu sou bom, ó, moleque Gente, na real, eu tô muito bom Eu tô gostando, sério, gente, foi muito bom Essa partida, essa partida no caso, né Foi muito legal, se você gostou, deixa aí O seu beijo no like, compartilha Para seus amigos, um grande abraço Valeu, falou e tchau Gente, fui Tchau 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 Tchau